Música O programa Cozinha Solidária do Governo Federal foi tema de audiência pública da Comissão de Segurança Alimentar da Alerje. Criado em julho do ano passado através de lei, o programa foi regulamentado por decreto em março deste ano. Iniciativas da sociedade civil, as cozinhas solidárias, são estruturadas e organizadas por movimentos sociais, associações, igrejas, coletivos de mulheres e grupos de ativismo. E aqui o nosso objetivo é alargar os conhecimentos e o acesso sobre isso a partir desse decreto do Governo Federal de instituir as cozinhas solidárias em todos os lugares em que elas já existem. Agora nós estamos regulamentando o programa e apoiando esse movimento que a sociedade civil organizada começou e agora a gente vai apoiar através do programa de aquisição de alimentos e através de digitais públicos que apoiam o fornecimento das refeições para serem ofertadas por meio das cozinhas solidárias. As cozinhas comunitárias já existiam. Com a pandemia, o número de pessoas que precisam se alimentar aumentou muito. Vieram as cozinhas solidárias, tudo para combater a fome daqueles que precisam. A audiência pública teve a presença da representante do Ministério do Desenvolvimento Social, da CONAB, órgão ligado ao Governo Federal, e da cozinha solidária na Zona Oeste do Rio. Para aumentar o número de cozinhas solidárias, é necessário união dos poderes e políticas públicas para que o programa chegue a quem precisa. No Rio de Janeiro, segundo o levantamento do Ministério do Desenvolvimento, existem no Estado do Rio 272 cozinhas solidárias. Acho que essa é uma das coisas mais importantes também que nós viemos debatendo no nosso mandato e tentando construir. E aqui na Assembleia Legislativa eu presido a Comissão de Segurança Alimentar e temos feito esse debate de como nós articularmos as políticas municipais, estaduais e federais para que elas possam de fato chegar aos mais necessitados. Sem dúvida nenhuma, inclusive na lei tem especificamente um artigo que fala do papel dos Estados e dos municípios. Esse apoio do Governo Federal, do ponto de vista financeiro para as cozinhas, ele vai se dar para as entidades gestoras, que são entidades que vão, mas precisa também que os Estados e os municípios também façam seus devidos apoios e reconheçam essas cozinhas como também parte da política pública no nível local. A audiência continuou na parte da tarde com explicações das representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social sobre o funcionamento do programa Cozinhas Solidárias. O principal objetivo é apoiar as cozinhas solidárias que já funcionam e já possuem experiência na distribuição de refeições para pessoas em vulnerabilidade social. O governo calculou em R$ 2,40 o apoio para cada refeição produzida. O primeiro edital do programa vai sair no mês que vem no valor de R$ 30 milhões. Para participar, as cozinhas solidárias devem estar vinculadas às entidades gestoras, que são entidades privadas sem fins lucrativos que vão receber os recursos do governo federal e repassar as cozinhas. As entidades gestoras devem se cadastrar e, sendo habilitadas, podem inscrever de 10 a 60 cozinhas solidárias. A Cláudia Queiroga trabalhou bastante durante a pandemia para fornecer 100 quentinhas por dia na cozinha solidária do Engenho da Rainha na Zona Norte do Rio. Agora, ela quer o apoio do governo para poder pagar os voluntários que ajudam a preparar as refeições. Para a minha comunidade, eu tenho quase 100 crianças que eu alimentava com uma marmitinha toda terça-feira e que hoje é inviabilizado que eu faça isso. Por quê? Porque eu não tenho apoio. A gente não fabrica sem marmitas num piscar de olhos. Se a fragilidade é a fome, é a necessidade do cidadão, ele não escolhe dia para estar com fome. Ele está com fome todos os dias. Obrigado.